...de um lado, o Júlio César trabalhando muito, e depois vai o pressão do outro lado, Lênis... ...acupou a bola, e ainda... ...estir de um lado, o Júlio César, vai fazer o segundo no esporte... ...dois por esporte, zero por lá, o Tico Marquinhos... ...bola, primeiro, o jogador do Júlio César, boa defesa do Júlio César... ...o rebote, o Fábio, na tampa à esquerda, para mais que uma boa defesa do Júlio César... ...o rebote, o máximo deles, com a perna direita, caindo do Júlio César...